Gente! Começando mais um vídeo de zero da Termina of Time. Estamos no futuro. Vamos levar para aqui para a torre. Por lá, passei aqui dentro de um pouco mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí Gente, estou tentando pegar o upgrade pra flecha Mas olha como está aqui o controle, gente Quebrou o controle O controle está quebrado E não é como na slingshot Porque no slingshot, embaladeira Era andar pra memorizar Aqui é aleatório, é meio difícil E o controle não ajuda, ó E se ele se engancha Se eu vou botar pra cima Quer dizer É impossível É possível, né Tem que ser um mestre mesmo Pra conseguir Acertar todos os rupias Com esse controle aqui Ele até volta ao normal Ele volta pra baixo Ele vai pra direita Ele vai pra esquerda Ele vai pra cima As vezes ele trava Travou Aí eu tenho que contar Com o não travamento dele Ó, tá vendo? Travou de novo, ó Travou de novo, ó Travou de novo, ó Aí fica Fica muito difícil Eu conseguir botar pra cima E se eu boto, ele sobe rapidamente E se ele subir rapidamente Eu perco a altura do rupi Aí fica difícil Aí fica difícil acertar Então o controle tá quebrado Eu não vou pegar o upgrade Da flecha, ó Obrigado por assistir Porque no caso do controle Quando eu joguei quando eu era criança Eu consegui facilmente Porque o controle do Nintendo 64 que eu tinha Era original E o jogo original do original Esse controle é feito Pela MadCats Deve ser uma empresa É uma empresa textilizada Que produz acessórios Que produzia, não sei se produz ainda Acessório para a Nintendo Tá vendo Olha, ó Prendeu de novo, ó Tá vendo Prendeu de novo, ó Tá vendo Pois é Como vocês estão vendo aí, ó Prendeu de novo, ó Só prendendo, ó Prendeu de novo, ó Aí fica difícil fazer Então eu não vou pegar os upgrades Da Keyver Ou da flecha Keyver é o nome da bolsa A gente Obrigado por assistir Deixe comentário Like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo As damas Fiquem com Deus E se inscrevam no canal Se você não for inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau